Olá, estamos dando sequência nos trabalhos da Comissão de Assuntos Relevantes, que tem como objetivo apurar a situação da saúde do município de Assis, composta pelos vereadores João da Silva, filho de Timbers, sou eu, presidente, Francisco de Assis Silva, relator, Carlos Alberto Binato, membro, Vinícius Simili, membro e Valmir Dionísio, membro. Essa comissão fez o convite para comparecer aqui pessoas ligadas à UPA, que trabalham lá, e assim se procedeu o convite. Processo número 011-2019, Comissão de Assuntos Relevantes, número 01-2019, tem como objetivo apurar a apuração da situação da saúde do município de Assis, ofício 376-19, Assis 16 de agosto de 2019, ao senhor Eduardo Augusto Vela Gonçalves, diretor executivo da Fundação Educacional do município de Assis, FEMA, Assis, São Paulo, assunto requisita comparecimentos, prezado diretor, a Comissão de Assuntos Relevantes, processo em epígrafe, instituída nos termos da resolução número 213, de 30 de abril de 2019, requisita o comparecimento dos servidores da UPA, senhor José Aparecido Alves de Oliveira, Mário Fernandes Gomes e Carla Tavares Gomes, em razão desta unidade atualmente ser administrada pela FEMA. Para audiência de oitiva, na Câmara Municipal de Assis, com sede à rua José Bonifácio, número 1001, onde está instalada a referida comissão, no dia 23 de agosto de 2019, às 13h30, para prestarem declarações nos autos do processo. Anteciosamente, João da Silva Filho Timba, presidente da Comissão de Assuntos Relevantes. Já são mais de 14 horas e não compareceram os convidados aqui por parte da Prefeitura, que trabalha no UPA, também pela empresa que terceiriza, que no caso é a FEMA, então nenhum deles compareceu até o momento. Também nós tivemos uma solicitação feita pela senhora Silva Garcia Roldana, para também falar sobre o UPA. Vamos ler agora a solicitação feita por ela. Ao senhor João da Silva Filho, presidente da Comissão de Assuntos Relevantes, número 01, 2019, objetivo de apurar, da apuração da situação da saúde no município de Assis. Solicitação. Eu, Silvia Garcia Roldan, brasileira viúva, aposentada, RG 17-230-468-4, e CPF 158-804-888-88, residente à rua São José, número 444, Vila Souza. Solicito a esta comissão uma audiência para relatar sobre o episódio em relação ao atendimento precário realizado com meu esposo dentro da unidade de pronto-atendimento UPA, que o levou ao óbito. Meu objetivo é relatar para esta comissão o descaso com que estão tratando os pacientes que precisam do atendimento médico dentro da unidade. Assis, 15 de agosto de 2019, Silvia Garcia Roldan, celular, e é assinado por ela. Eu quero agradecer a presença do vereador Francisco de Assis, Carlos Binato e Valmir Dionísio. Também agradecer à senhora Silvia por estar aqui presente já. e vamos abrir agora, neste momento, para a senhora fazer aí o seu breve relato do que aconteceu, já diante de nós, nossos sentimentos, pelo falecimento do seu esposo. E a senhora tem agora aí os microfones abertos, a senhora pode apertar para ligá-lo. E boa tarde, seja bem-vinda a esta comissão. Boa tarde, senhores vereadores. Eu vim aqui, mas, assim, porque eu sei que ele não vai voltar mais. Mas, em nome da população, que ninguém passe, o que eu passei naquele UPA, que ninguém passe, porque eu falei que eu ia pôr para frente pelo modo que trataram o meu esposo. O meu esposo, ele estava fazendo tratamento em Barretos. Já estava... a gente ficou morando um ano lá, e depois a gente voltou para Assis, ficamos em Assis, fazia quatro meses que a gente estava aqui. Mas os médicos lá, eu sabia do problema dele, que ele estava com problema no fígado, estava bem avançado, mas só que o tratamento estava indo bem, estava bem. Mas o médico, ele estava fazendo um tratamento prolongado. E nós fomos dia 28 para Assis, para Barretos, e, dia 30, a gente voltou para Assis. No dia 31, ele foi no mercado, andou, veio, e ele chegou, estava com dor. Ele falou, olha, Silvia, porque ele tinha feito a químio, lá em Barretos, ele falou assim, olha, então, eu vou... eu não estou... estou bom, Silvia? Me dá uma adipirona, e eu dei... ele tomava a morfina. Eu dei a adipirona, dei a morfina, ele falou, olha, ainda está, ainda estou com dor. Daí ele falou assim, ah, Silvia, vou falar para o Vinícius levar eu para lá no UPA. Eu falei, nossa, Carlinha, a única coisa que eu não queria era no UPA. Falei para ele, a única coisa. Que a gente fosse... não, mas eu não estou bom. Então, está bom, pegamos, meu filho veio, chamou meu filho, levamos ele para o UPA, isso aí era umas 10, 11 horas da noite. Eu levei ele para o UPA, chegando lá no UPA, ele estava com dor e eu... primeiramente, na hora que eu cheguei, a enfermeira falou, não tem cadeira de roda. Eu falei, ele não estava aguentando andar. Ele falou assim, ah, eu não estou aguentando andar, porque eu estou com muita dor. Daí a enfermeira nem veio nada, daí eu mesma saí, fui lá e achei uma cadeira de roda e coloquei ele. Meu filho colocou ele na cadeira de roda e foi até no atendimento, lá onde faz atendimento. Ele pegou, eu falei, olha, eu não posso demorar muito, porque o meu marido, ele faz, eu quero que vocês veem, eu quero que vocês veem, porque ele faz tratamento em Barretos. E qual que é o meio? Porque aqui, o médico lá em Barretos falou que não era para pôr a mão nele e não passar nada, por causa que ele está com a reação da químio. Então, eu queria que vocês, o médico, tivesse jeito de eu mandar ele para o regional para poder dar o atendimento. Eu sei que esse médico, que é novinho, e vários médicos, quando você entra lá, está o nome deles lá, não tinha médico, só estava esse um aí. Daí, do jeito mesmo que ele pegou meu marido, ele mandou pôr meu marido lá no fundo, pôs meu marido no fundo lá, com dor, e ele rolando na cama, e eu falando para ele. Depois, eu fui até ele de novo, falei, doutor, o meu marido está com muita dor, eu estou com a pasta aqui, fui até de novo na sala, mostrei a pasta para ele, falei, olha, meu marido, ele não pode tomar qualquer remédio, olha, dona, eu sou médico. Então, eu falei para ele, se não está aparecendo, não. Porque eu estou esperando você ir lá atender meu marido, daí ele veio, o rapaz veio, o enfermeiro mandou o meu marido, ele falou, você espera que o remédio vem vindo da farmácia, vem vindo da farmácia. Pricou, depois que ele picou esse medicamento no meu esposo, a pessoa começou a ficar mais ruim. Ele falou, nossa, Silvia, está dando a dor ao contrário. Começou a dar a dor ao contrário, daí ele veio, pus meu marido de volta, e ele rolando, rolando, cheguei até a enfermeira, eu falei, e elas tudo de braço cruzado, nenhuma fazia nada, elas, bem dizer, com aquela cara de deboche, cada uma olhando para a outra assim, naquela maior, assim, eu desesperada com meu marido, meu marido rolando, e falou, Silvia, não está adiantando, esse remédio que ele picou, ele não está, eu fui de novo, falei, doutor, ele falou, dá para a senhora esperar? Dá para a senhora esperar? que eu estou atendendo aqui, depois eu vou lá ver teu marido. Eu falei, doutor, eu só quero, porque não pode mexer no meu marido. O que o senhor vai fazer? Tem que esperar, tem que esperar. Ele mandou o rapaz aplicar, daí ele foi até, de tanto eu perturbar ele, ele foi até na beira da cama do meu marido. Meu marido mesmo explicou para ele, falou assim, olha, lá em Barretos, eles põem uma mangueirinha aqui, eles não misturam o soro junto com a dipirona, junto com a morfina. Está dando a dor ao contrário em mim, falou para ele, mas o que o senhor toma? Eu falei assim, olha, eu tomo a gagapentina, dipirona e o amorfina. Ele olhou e falou, mas o que é a gagapentina? Eu falei, nossa, mas o senhor não sabia o que é a gagapentina. Meu marido falou remédio para dor. Ele não sabia o que era a gagapentina, o médico. Ele foi bruto, sem educação. Eu falei para ele, falei assim, olha, então, o que o senhor tinha que fazer? Ele manda meu marido para o regional. Não era para você mexer no meu marido. Eu sei que, nesse meio tempo, ele pegou meu marido, eu pus meu marido de volta na cadeira de rodas e meu marido, com dor, mesmo assim, devia ele de volta para casa, e ele com dor. Daí chegamos lá e eu falei assim, e o único jeito, vamos embora. Ele pegou e deu o alto para o meu marido. Dizia de pegar e mandar meu marido, culpa, ele ia falar assim, olha, eu não sou médico dessa área, oncologia, eu estava com a pasta na mão, mostrei a pasta para ele, falei para ele, falei assim, olha, meu marido não pode tomar qualquer coisa. E do jeito aí, lá em Barretos, ele não mistura soro com dipirona, misturou tudo. Eu falei, não era para o senhor mexer no meu marido. Eu sei que daí ele deu alta, viemos embora para casa. Quando foi mais ou menos, eu sei que daí, depois que ele tomou esse medicamento, o meu marido começou a ficar mais pior. Daí ele começou mesmo. Meu marido chegou lá em casa, e rolava, e rolava, e deitava, e levantava, e ele coisava, daí ele pôs a mão na cabeça, ele falou, Silvia, eu acho que estourou não sei o quê na minha cabeça. Eu falei, vão voltar. E nisso, é uma outra coisa também, o SAMU, você liga lá, se pergunta, eu falei, olha, dá para vocês mandar aqui em casa, que o meu marido não está bom, meu marido está ruim, ruim, ruim. Da onde é? Eu já falei, meu marido fazia tratamento em Barretos, que era para eles virem, que meu marido não estava bem. Ah, mas da onde? O que ele tem? Ele está com dengue? Ele não está... Ele falou, não, dá para vocês mandar meu marido fazendo um favor? Não, mas o que final, o que está acontecendo? Eu falei, eu estou acabando de falar que o meu marido está com câncer. Eu já tinha falado para vocês. E ele, mas, ah, está. Eu falei, então, a hora que eu falei, está bom, ele falou assim, ah, é? Vai chamar a polícia? 1-9-0. Desligou o telefone. Daí, eu liguei de novo, dá para vocês mandar para mim? Daí, com muito de eu insistir, eles, um médico, não sei que médico foi lá, não sei, sem educação, até eu fui procurar a Daniele para me falar para ela, para relatar o atendimento do SAMU também. Daí, eu peguei e falei para ele, falei assim, não, então, veio, com muito custo, veio o SAMU. Olha, o meu marido estava deitado, ele falou, olha, eu não vou aguentar aí, eu estou muito ruim, eu estou com as pernas, porque a unidade dele foi lá embaixo. Daí, veio e falou, olha, a maca não cabe aí dentro, a maca do portão da minha casa, aquele portão grandão, de eletrônico, e não cabia a maca dentro de casa, ele falou, não cabe a maca aí, o que ele fez? Puxou o meu marido pelo braço. Não, senhor, tem que vir, tem que vir andando. Ô, meu marido não estava aguentando, ruim do jeito que estava, não estava aguentando nem ficar de pé direito, veio puxando o meu marido lá de dentro de casa, e pôs no SAMU. Tá bom, peguei, vivemos tudo, o moço veio, foi embora correndo, o que ele fez? Fizem deles pegar, porque lá em Barretos, quando você chega no atendimento, você entra junto com o paciente, no pronto atendimento, entra junto, eles entram, isso faz questão do acompanhante entrar junto. eles fizeram eu entrar lá para o outro lado da porta do UPA, eles entraram com o meu marido, a hora que eles entraram com o meu marido, ah, mas que imagem que eu vi do meu marido, eu cheguei lá, era quatro horas da manhã, era quatro e pouco, eles entraram com o meu marido dentro, se eu falar para você, é a hora que eu entrei na sala, a gente está fazendo, aí veio um mediquinho magrinho, falou para mim assim, ah, então, o negócio é o seguinte, você falou que é o problema de, problema aqui, não, não é que não, eu falei, como que não? Não, porque teu marido estava bem, o pulmão dele estava bem, eu falei, eu sabia que o pulmão do meu, eu sabia de tudo, da situação do meu marido, mas desse jeito, eu nunca ia imaginar que o meu marido ia passar, esse mal, maltrato que vocês fizeram com o meu marido, ah, mas você sabe, qualquer hora ele pode vir a óbito, qualquer hora a gente pode vir avisar, ah, a hora que eu entrei lá, cinco horas, cinco e pouco, eu olhei no relógio, que eu vi meu marido só de fraldão, com a boca aberta, com o olho aberto, parado, eu falei, meu marido está morto, ele falou, não, não está não, dona, é que nós estamos fazendo, estava com um cano dentro do meu marido, assim, é que a gente está fazendo massagem, para ele poder voltar, para ele poder respirar, eu falei, não, meu marido está morto já, ele está com o olho, então, eu peguei e fechei o olho do meu marido, meu marido estava morto já. era a hora que eles vieram falar para mim, o meu marido estava morto, porque aquela hora que eu entrei, era cinco horas, eles vieram falar para mim, era sete e meia da manhã, teu esposo faleceu, então, ele veio falar com aquela conversinha comigo, com meu esposo estava ouvindo, sendo que o meu esposo saiu de casa, já ruim, ele falou para mim que estava surdo, não estava escutando nada, ele ainda teve a capacidade, falou para mim assim, olha, pode conversar com ele, que ele está escutando o que você está falando. Eu falei, olhei na cara do doutor, meu marido está morto. Da hora que ele veio, falar para mim, lá na porta, era sete e meia da manhã, que o meu marido tinha falecido, ah, está bom, peguei, beleza. Eu falei assim, então, vocês, você, você, sete e meia. Daí, começou a pressar eu para tirar o corpo, e aí, como você vai fazer? Vai tirar logo, porque não pode passar mais do que isso, porque isso, aquilo, isso, aquilo. Eu falei, não, vocês vão esperar, porque meu marido, ele já tinha morrido, era cinco horas da manhã, e no testado de óbito, vocês puseram sete e meia, porque ele tinha falecido. Beleza. Falei, tudo bem, eu não vou deixar assim, eu não vou deixar, porque é vida. E outra, eu não vou, eu passei isso, eu sabia que o meu marido, o câncer estava avançado, que estava, eu sabia de tudo, porque os médicos lá em Barreto, eles tinham posto eu a par de tudo que tinha acontecido com o meu marido. É o que eu não estou concordando, do modo deles a tratar a gente do UPA. Um descaso. Eu queria que você visse a situação, eu fui pedir para a enfermeira uma coberta, ela teve a capacidade de falar para mim, que não tinha coberta. Sendo que eu conversei lá na FEMA, a secretária, o doutor Eduardo, falou para mim que mandou um monte de coberta lá na FEMA, e elas têm coragem. E as enfermeiras desbochadas, ficam tudo assim, tudo de braço cruzado, tudo olhando, e eu naquele maior correria lá, eu falei, olha, para começar, você não era nem vou pôr a mão no meu marido, porque aquele mediquinho que estava lá é médico-residência, só podia ser médico-residência. Então, eu falei, eu não vou concordar pelo descaso do jeito que está fazendo no UPA. E no mesmo dia que o meu marido faleceu, uma mulher faleceu também, que foi remédio errado que passaram na mulher. Agora, como que eu vou falar para você? Sendo que a secretária do cachorrão, ela também, se ela não vai brincar lá no UPA, e não brinca lá no UPA, pode perguntar para ele se eu estou mentindo. que se ela não brinca, falou, olha, agora nós vamos aplicar uma dipironinha, não sei, sendo que ela tinha falado para a médica que não podia, que ela tinha alérgica de dipirona, que ela morria. Se o enfermeiro não brinca com ela, eles tinham aplicado dipirona na veia da mulher. Então, o que eu quero? Eu não vou ficar sossegada, porque aquilo lá, se vocês entrarem surpresa lá, vocês vão ser surpreendidos. Porque da forma do meu marido, foi morto naquilo lá, foi morto que nem cachorro. Por que o doutor Eduardo não veio? Por que o doutor André não veio? Mas eu vou lá de novo. Eu falei, eu já fui lá, conversei com o doutor André. O que eu queria? Eu queria que eles viessem do UPA, eu queria que o doutor André, o médico que atendeu meu marido, que é um tal de doutor Matheus, lá um novinho, eu queria estar de cara a cara com ele. Porque as coisas, quando é verdade, você tem que estar de cara a cara. Agora, não. Não veio por quê? Por quê? Então, eu falei, eu não vou deixar por causa disso, porque é um descaso, uma vizinha minha lá, acabou de tomar o remédio lá, Sueli, acabou de tomar a injeção, na hora que ela acabou de tomar a injeção, ela desceu da ambulância, ela caiu morta. Ela caiu morta. Lá da ambulância. Na hora que ela acabou de sair do UPA. Então, eu quero que vocês tomem uma providência, que vocês vejam isso daí, porque não está certo o que está acontecendo dentro daquilo lá. O senhor, se vocês entrarem lá, o moço lá, que estava fazendo tratamento no reto, vocês viram ele pelado dentro do carro? Dentro do carro ele estava lá. E todo mundo lá, aquelas enfermeiras, elas não fazem nada. Elas ficam tudo lá desbochadas. Você entendeu? Então, é o que eu falo, eu sei que ele não vai voltar, meu marido. E eu sabia que um dia ele ia. Eu sabia. Mas da forma que foi, eu não vou aceitar. Não vou, porque se tem um ocupado ali, eles têm, porque tem que ter um médico capacitado ali dentro, um médico maior, porque você olha lá naquela, ali naquela lista, lá está o nome dos médicos lá. mas você não vê os médicos lá que estão lá de plantão. Você está entendendo? Então, eu peço um favor para vocês, vereadores, que vocês tomem uma providência e que vocês ponham, porque, olha, o ano que vem, a leição está chegando. A leição está chegando. E outra coisa também, você vai lá, daquele atendimento lá, aquelas meninas que ficam atendendo lá, eles acham assim, acham que a gente é qualquer um. Eles não querem saber. Às vezes, a pessoa está chegando lá ruim, ruim, ruim. Eles mesmo, a coisa de não ser nada. Então, eu sei que ele, outra pessoa, eu falei que outra pessoa não vai passar o que eu passei. Porque, olha, não é de hoje que vem morrendo gente lá, não é de hoje que está morrendo. Está morrendo. Porque nós, na cidade, nós temos médicos capacitados para isso, médicos bons, que podem tomar lá. Agora, doutor André, o que o doutor André falou para mim? Ele é um, amei a pessoa dele, uma pessoa muito educada. Ele ia tomar providência, mas só que não. Não falou nada. Não tomou nada. Nem ele, nem o doutor Eduardo. Não fez nada. O que era para ele falar? Então, eu falei para você, ó, doutor, o senhor não vai conversar com o médico lá, não? Entre vocês só? E vai ficar por isso mesmo, não, viu? Porque eu quero que você chame esse médico que atendeu o meu marido, que fez, que atendeu lá, que ele, na frente minha, porque tem que ser na frente. Não é depois passar o pano por cima, não, e ficar por isso mesmo. Falei para ele. Não, Silvia, a gente vai tomar providência. Mas só que continua a mesma coisa. Senhora Silvia, e depois de todo esse ocorrido, a senhora procurou mais alguém, além desses médicos, a senhora procurou mais alguém responsável? Procurei, procurei. Eu vim aqui na câmera, não sei quantas vezes. Vim, conversei com o cachorrão, expus para o cachorrão, falei para o cachorrão. Eu vim. Procurei. Vim não sei quantas vezes. Já está com dois meses e vinte e três dias hoje que meu marido faleceu. Eu vim várias vezes aqui. Eu vim. Conversei com o camarguinho outro dia, procurei, falei com o prefeito outro dia, lá na porta, lá, encontrei com o prefeito, falei. Como se fosse assim. Não é parente meu, não é? Agora, quem sabe, se fosse parente dele, ele tinha me dado pelo menos um pouco de ouvido. Mas, não, é uma coisa, de nada. Da mesma forma, a senhora está relatando aqui, a senhora também relatou para o prefeito? Relatei. Falei para ele, passei para ele, eu falei, falei. Daí, eu falei, não vou mais atrás. Não fui. Foi aonde que eu vim, aqui, deixei. A moça, eu expliquei para ela, foi aonde que ela falou para mim, para mim falar com vocês. Mas, eu falei, eu não vou deixar. Não vou deixar por causa, porque foi um descaso muito grande. Eu vi o ocorrido do meu marido lá, rolando naquela cama lá, com frio que estava, queria que você visse a situação dele, e ele gritando de dor, gritando, gritando, e passando, pô, pelo amor de Deus, vê se faz alguma coisa. Precisou eu voltar para a minha casa. Aí, eu fui procurar a Daniele. Eu fui, procurei a Daniele, para me conversar com a Daniele, passar sobre o SAMU também. Queria que vocês vissem a grosseria que é daqueles médicos. Vocês ligam para o SAMU, queria que vocês vissem sem educação. Tem umas moças lá, sem educação, que não, ainda você vai falar, ainda são brutas ainda. Eu já fui, eu fui para me falar com a Daniele, mas até agora ainda não deu. Ela é a presidente do SAMU. A Daniele é a presidente do SAMU? É, do SAMU. Eu já fui procurar ela. E muito educada, ela falou para mim, a hora que você quiser, estou à exposição tua, Silvio. Ela me recebeu muito bem. Mas, como ela estava com muita pressa, com reunião, então, na correria, não deu para me falar com ela ainda. Mas ela é uma pessoa muito, ela foi para mim ir lá relatar para ela. E ela atende lá na sede mesmo. Ela atende lá na sede. Sim. Lá na sede do SAMU. Eu vou passar, nesse momento, para algumas perguntas para o vereador Valmir Dionísio. Você tem alguma indagação, Valmir? Carlos Binato, tem alguma indagação? Tem. Dona Silvia Garcia Rondam. É. Meus pês, mas, primeiramente, e, realmente, um sofrimento que a senhora relatou aqui, que não é fácil, principalmente no problema crônico que ele já vinha desenvolvendo e tratando em Barretos. Estava tratando. E a idade que o seu esposo tinha? 55 anos. 55, então, mais novo que eu até. Como é o nome dele mesmo? Carlos Pedro. Meu xará, Carlos. É. A senhora também é usuária do UPA na gestão, que era o CIVAP, anteriormente, a FEMA? A senhora chegou a usar o serviço do CIVAP? Olha, antes, muitos anos, usei. O atendimento, antes de ser a FEMA, o atendimento era bom. Bom. Era bom. Antes, antes. A pergunta é para a gente ter um comparativo. Foi antes, é. Mas só que agora, você pode pegar a população, vocês não precisam nem muito. Só sair na cidade e perguntar. Como que é o UPA? Então, na gestão, o CIVAP era bem atendido. Era bem atendido. Tinha médicos, tinha enfermeiros, tinha enfermeiros, tinha enfermeiros. Não era só residentes? Não, não. Não era residência, que nem eu falei lá, que nem em Barretos. Em Barretos tem, sim. Você chega lá no CIA, tem residência lá. Entendeu? Tem. Tem. Mas só que atrás dos residência, eles não vão pôr na mão no paciente. Os residência não põem. Os residência relatam, pegam lá o que o paciente está sentindo, o que é tal, tal. Daí, o médico residência vai até o grandão lá, fala, olha, aqui está a ficha do seu Carlos Pedro, ele está sentindo isso, isso. Daí, o médico grandão vem junto com o residência, do lado, daí o residência passa a medicação. Entendi. Os fatos ocorridos do falecimento, como também foi o dia, de tudo ocorrido na madrugada, foi dia 1º de junho? Foi dia 1º de junho. Começou no dia 31, eu fui 10h30. 10h30 do dia 31, para a madrugada do dia 1º. O médico que a senhora falou que atendeu desde o primeiro ponto de atendimento foi o doutor Matheus? É, foi um tal de Matheus, um magrinho. Magrinho. Até agora, inclusive, um dia, eu estava chegando lá no Pelvi, parece que, não sei, parece que ele estava dirigindo o carro do SAMU também, parece que ele atende, eu não sei que rolo que é aquilo lá. Eu não sei, porque, senhor, vocês entram lá, você vai lá, estão os médicos de plantão, mas só que você não vê nenhum daqueles médicos que estão de plantão lá. Só tem a lista. Só tem a lista. Você está entendendo? Tem as enfermeiras, você pode puxar no dia 31, tem umas enfermeiras lá, dá para você escolher as enfermeiras. Lá, você entra, lá, é fácil. Só no celular. Entendeu? E tem umas que ficam bravas ainda com você, ainda ficam bravas. É, a situação é complicada, principalmente ainda no atendimento, na hora da dor, na necessidade. No atendimento, na maior necessidade. Essa é a hora pior de tudo, principalmente na hora da dor. Então, e ele, do jeito que ele estava, coitado, eu queria que você visse a situação, que nem eu estou falando, estou relatando. Eu sabia, sabia sim, que uma hora ele ia, porque os médicos já tinham passado para mim, não que nem aquele mediquinho chegou em mim e falou assim, é, o teu esposo estava com o pulmão todo podre, o seu esposo já estava isso, estava aquilo, ó, você não vem falar, não, que foi culpa. Não. Não, eu sabia sim, mas ele não devia ter falado do jeito que ele veio falando logo de encontro comigo. Aí é a parte da humanização que faltou, não é? Então, é uma falta de, sabe, é uma coisa assim que você não dá para entender da forma que eles tratam. Eles não querem nem saber, eles vão pricando qualquer coisa na sua veia, eles não querem saber. e você, engraçado, que você passa o relato para a médica, você fala o que não pode passar, e depois eles vão e eles passam aquele remédio que não pode passar. É que nem a secretária do cachorrão, que trabalha lá com ele, lá. Ela, se ela não brinca, se o enfermeiro não brinca, pode perguntar para ele, se é mentira minha, ele mesmo, o cachorrão mesmo, ela, se ela não brinca, se o enfermeiro fala assim, ah, vamos lá de pironinha agora na veia, se a enfermeira não brinca com ela, ela tinha aplicado de pirona no braço da mulher. Dona Silvia, mais uma pergunta só. No dia dos fatos que ocorreram, na madrugada, em 31 para 1º, tinha muita gente sendo atendida naquela noite, ou estava calma? Tinha, tinha fila, tinha espera, estava lotada. Tinha, tinha, inclusive tinha até uma mulher lá que estava brava, que não andava o negócio, ia ali, e como meu irmão, até eu queria ir lá, e tinha bastante gente, sim, naquele dia, do dia 31. Por enquanto, só, presidente. Vereador Francisco de Assis, Chico Panela. Algum pronunciamento, pergunta? Quero sim, presidente. Boa tarde, Dona Silvia. Boa tarde. Primeiramente, eu quero dar os meus pesos pelo perigo do seu marido. A gente sabe que não é fácil você perder um ente querido. Mas, Dona Silvia, eu vou relatar do meu jeito, do jeito que eu entendo as coisas. Quando a gente tem uma administração fraca, despreparada, normalmente vem com acompanhamento, secretários, esses médicos mesmo que a senhora disse, esses residentes que deveriam ter o acompanhamento de um médico já com mais experiência, para poder dar respaldo para eles. Hoje, só não tem um dia que nós não recebemos, nós vereadores não recebemos aí ligações de usuários reclamando do atendimento do UPA. Hoje mesmo recebi dois. Estou aqui com as pessoas no celular, inclusive autorizou dar o nome, que foi muito mal atendido ali. Quando você... Eu vou usar um ditado aqui que diz mais ou menos assim, o marinheiro, quando ele está perdido, ele não tem rumo, qualquer evento serve. E é o que está acontecendo com a nossa administração. Sem pessoas preparadas, sem pessoas com o mínimo de condições para fazer um atendimento para quem realmente necessita, e quem acaba sofrendo é o povo. E não é só o sofrimento da dor, gera angústia, desespero, raiva, até um sentimento que o ser humano deveria ter o ódio, porque você é mal atendida, você paga seus impostos, quando você atrasa seus impostos, aí vem multa, juros, correção monetária e outras coisas mais, para você ter um atendimento adequado. É muito triste isso aí. Eu, como ser humano, como cidadão e como vereador, que eu tenho que falar para a senhora, desculpa. Mas, como a senhora falou, as eleições estão se aproximando. A senhora deve ser dona de casa, não é? É. Quando a senhora compra um sabão ruim, a senhora repete ele? Não. Então, nós vamos trocar esse sabão também. Vamos comprar um sabão de qualidade para fazer a... para lavar essa sujeira que está aí. Nós vamos. O ano que vem, o ano que vem, a gente vai... Eu só... O que eu tinha falado para a senhora, não tenho pergunta não, eu só pedi desculpa mesmo para a senhora, porque, por enquanto, nós estamos muito mal assessorados aí. Não, mas... Pessoas despreparadas com uma cidade de mais de 100 anos, com mais de 100 mil habitantes, precisa de um gestor aí que tenha, no mínimo, capacidade, e respeito e humildade... Para atender as pessoas que realmente necessitam, porque o prefeito, ele é o funcionário número um da pessoa, ele não é só um prefeito para ser louvado, não, ele tem que ir trabalhar e mostrar serviço, ter capacidade e competência. Você me desculpa por enquanto, está bom? Está, obrigado. A senhora relatou, agora há pouco atrás, que parece que tiveram que comprar medicamento para... É, a enfermeira falou que tinha que esperar, porque eles tinham ido comprar o medicamento na farmácia. Entendeu? Estranho, não é? Não é estranho? E buscar medicamento na farmácia, porque aquele dia não tinha o medicamento do meu marido lá. E é uma coisa tão estranha, porque o soro, eles passam só para limpar. A mangueira. Eles não picam o soro junto com a dipirona, junto com a morfina. Entendeu? E daí ele falou, olha, foi buscar o remédio na farmácia. É delicado a... Só para a senhora entender, entender, quando o CIVAP administrava o UPA, aí, antes do prefeito assumir a prefeitura, o orçamento anual era de 7 milhões, e o CIVAP devolvia de 900 a 1 milhão por ano. Hoje, esse valor subiu para 10 milhões, e estamos vendo aí toda essa dificuldade, sem contar que médicos estão sem se rebelecer os vencimentos. Então, essa comissão é para isso, para nós chegarmos aí à realidade dos fatos. Mas pode ter certeza que todas as providências vão ser tomadas. Porque nós não podemos admitir isso na nossa cidade. E sem nenhuma explicação, ninguém vem à PUP para falar, a cidade inteira, como a senhora disse agora, vem reclamando, e nós não vemos o dono fazer alguma coisa. O dono terceirizou, está tudo errado, porque não é o vereador que está falando, é a população, e nada tem sendo feito. Então, a gente se deixa agora os microfones abertos para as suas considerações. A gente agradece a sua presença aqui, que vai enaltecer muito o nosso trabalho, vai ajudar muito. Infelizmente, hoje mostrou, mostrou descaso com esse legislativo, a FEMA, que sempre precisa do legislativo, sempre precisa, sempre precisou, para os projetos, e hoje nós estamos vendo esse descaso que ela fez aqui, não enviando aí as pessoas que nós convidamos para vir aqui, para que a gente pudesse entender a realidade dos fatos. Mas, depois eu termino a minha fala, mas deixo a senhora à vontade agora, para as suas considerações finais, e, mais uma vez, muito obrigado e nossos sentimentos pelo ocorrido na nossa cidade de Assis, a senhora que é uma cisência, que paga os impostos e passar por essa humilhação da saúde pública de Assis. Mas os microfones estão abertos para a senhora. Eu agradeço vocês pela atenção que vocês me deram. Muito obrigado. Mas essas pequenas, que nem o Carlão, o Valmir, o Chico Panela, isso vocês podem ter certeza, que o ano que vem a eleição está chegando. E essas pequenas coisas, que a população vê. Vocês podem ter certeza que nós já estamos vendo quem vai e quem não vai. porque, quando a população está precisando, a população precisa de atenção. Atenção. Mas eu agradeço pela atenção, por tudo que vocês ainda estão fazendo, e eu acredito que vocês vão fazer alguma coisa para poder mudar aquilo lá. Entendeu? E tire, porque a população, o que a população quer? Que tire a FEMA de lá. É isso que a população quer. Porque não está dando mais. Porque nós temos médico, nós temos médico bom em Assis, só pagar. Deixar de fazer umas outras coisas que não têm necessidade, que muitas coisas que não estão tendo necessidade. Tem uns montes, tem médico ortopedista muito bom, tem médicos muitos bons em Assis, que, às vezes, querem ajudar, mas muitas vezes não são nem lembrado, nem lembradas eles são. Entendeu? Então, eu quero isso, que vocês tomem uma providência, e obrigado, por enquanto, pela atenção de vocês. Nós que agradecemos. A senhora deixa bem claro que, na realidade, nenhum de nós aqui, tenho certeza disso, estamos pensando no voto de próxima eleição. Hoje nós somos vereadores, tenho a dificuldade, e nós temos que resolver isso aí. Ou de um jeito ou do outro. Ou vamos para a justiça, para onde for preciso, porque a voz do povo manda. O povo unido, nós vamos chegar onde tem que chegar. O que não pode é aceitar essa situação que vem acontecendo, não, só comente com a senhora, com outras pessoas que relataram para nós também, e ninguém está tomando providência até agora. E um desdeixo com a saúde pública da cidade de Assis, e é muito dinheiro envolvido, não é pouco, não, é muito. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, vai enaltecer bastante o nosso trabalho, e vai dar um norte também, para que a gente possa estar fazendo o fechamento dessa comissão aí, e encaminhar para os órgãos competentes, para as providências necessárias. Quer mais algum, vereador? Quer colocar alguma coisa? Pois não? Não, só para dizer também da preocupação nossa com relação a esse trabalho, dona Silvia, que o denunciante que teve aqui na tribuna, e se esclarecendo como usuário da OBS, da Vila Operária, está presente, Marcos de Castro. Então, para mostrar que ele, aquela pessoa, tem interesse e que dê uma solução. Tanto que ele está presente depois de uma denúncia aqui, na tribuna da Câmara, na tribuna livre. Então, a partir disso, criou-se essa comissão relevante, apesar que ela não tem tanta força de obrigação de lei, porque, senão, essas pessoas da FEMA obrigavam a mandar chamar coercitivamente. mas não tem essa força, porque é uma relevante. Então, para vocês... Mas nós vamos transformar essa relevante em outra condição de poder intimar mesmo as pessoas para poder emprestar esclarecimento, porque nós só vamos chegar a uma resolução com esclarecimentos, porque, do jeito que as pessoas tratam o poder executivo com relação ao legislativo, nós somos o segundo turno, e nós não somos o segundo turno, nós somos o que executa e faz as leis, e nós vamos cobrar o nosso direito de legislador. As pessoas que acham que nós não estamos aqui e estão brincando, pode ter pessoas brincando, mas esse grupo de vereadores não está brincando. E posso deixar claro para a senhora, não sou candidato à reeleição. Então, eu faço pela população e pelos votos que eu recebi pelo meu mandato. e eu vou honrá-lo até o final de 2020. Então, só para deixar esclarecido que, em nenhum momento, estou trabalhando aqui pensando em reeleição. Isso eu deixo claro. Só para esclarecer os fatos, o vereador Timas deixou claro, a pessoa do Marcos Casas, que fez a denúncia, que está aqui presente, o Paulo César Tito, que é do Sindicato dos Funcionários Públicos do município de Assis, veio aqui para ouvir a oitiva desses funcionários que não compareceram. Então, é uma coisa desagradável. Porque não tem forma coercitiva de vinda. Porque é apenasmente uma comissão relevante. Mas vai ser mudado esse tema. Aí, sim, eles vão ter que vir por obrigação. Então, só para deixar claro para a senhora. Mas você deveria se reeleger de novo. É, devia se reeleger. Mas, mais uma vez, nós agradecemos a presença da senhora. Muito obrigado. Você que está acompanhando, através da TV Câmara, canal 31.3, esse é o momento que nós estamos reiniciando os trabalhos da Comissão de Assuntos Relevantes, número 001, 2019, Objetiva por Ação da Situação da Saúde no município de Assis. Nós fizemos aqui, para encerrar esse momento, um convite para as pessoas mais envolvidas diretamente com o UPA, para que viessem para cá, para relatar o que está acontecendo, que a gente pudesse ajudar nessa comissão, e, infelizmente, não compareceram. Então, vou ler para vocês. O ofício foi encaminhado para a FEMA, para que ela pudesse enviar para cá esses funcionários, porque é ela que é responsável por eles. Até por então. Assista, 16 de agosto de 2019. Assunto. Requisita comparecimentos. Presado diretor. A Comissão de Assuntos Relevantes, processo em epígrafe, instituída nos termos da Resolução nº 213, de 30 de abril de 2019, requisita o comparecimento dos servidores da UPA, senhores José Aparecido Alves de Oliveira, Mário Fernandes Gomes e Carla Tavares Gomes, em razão desta unidade, atualmente ser administrada pela FEMA, para audiência em oitiva, na Câmara Municipal de Assis, com sede à Rua José Bonifácio, nº 1001, onde está instalada a referida comissão, no dia 23 de agosto de 2019, às 13h30, para prestarem declarações nos autos do processo, anteciosamente, João da Silva Filho Timba, presidente da comissão. Infelizmente, sem nenhuma justificativa, a FEMA, Fundação Educacional do Município de Assis, que administra a UPA, nem satisfação deu para o Legislativo. Infelizmente, é essa situação que administra também a nossa saúde. Sem dar satisfação para a população, faz do jeito que quer, do jeito que vem, não se preocupa com o óbito, não se preocupa com os transtornos que estão causando a sociedade, e é isso que nós temos para hoje. Como foi dito aqui pelo Carlos Binato, nós vamos tomar todas as providências necessárias e cabíveis para poder chegar onde tem que chegar, porque, da forma que está, nós estamos aí com uma saúde abandonada pelo poder público. O responsável por essa saúde chama-se prefeito municipal que terceirizou em maus serviços. Está aí o relato dessa senhora, o sofrimento que ela passou, e até agora, sem nenhum respaldo. E procurou o senhor prefeito, relatou a ele, e o que ele fez? Virou as costas e foi embora. Mas o poder legislativo é para isso, é para fiscalizar o poder executivo naquilo que ele está errando, auxiliar. Essa comissão de assuntos relevantes, como foi dito aqui, ela não tem força, mas o objetivo dela é ajudar o senhor prefeito municipal onde tem as falhas. Mas como nós vamos ajudar o senhor prefeito municipal se ele, praticamente, está ali, está longe? A empresa que administra, que é a FEMA, que necessita desta Casa de Leis, vai ter um projeto dela agora para passar por plenar desta Casa, no valor de 3 milhões de reais. Para que tanto dinheiro se não tem saúde? Para que tanto dinheiro se está detonando a vida da população? tem que ser revista essa situação urgentemente, porque nós não podemos aceitar mais isso. Presidente, se era um relato desse, essa é uma das pessoas que vieram relatar. A cidade tem 100 mil habitantes, quanto sofrimento? Agora, quanto dinheiro sendo gasto? Para quê? Então, nós vamos rever essa situação, vamos estar cobrando, vamos às últimas consequências, porque esse é o papel do legislador, é o papel do legislativo. Esse é o papel. E não adianta falar que vereador é contra a cidade, contra o desenvolvimento, porque isso não cola mais. Como a senhora falou, quanto dinheiro gasto aí em outras atividades que não têm nada a ver com a história? Por que não centralizar? Por que não se organizar naquilo que mexe com a população que é a saúde pública? Agora, por que o UPA não tem retaguarda médica? Por quê? Isso não pode acontecer. Temos diversos relatos que no final nós vamos estar colocando a público no fechamento dessa comissão, para ver se nós vamos abrir uma comissão, uma CPI, ou se vamos, com esse relato, já procurar as autoridades competentes, porque não dá tempo mais para nada. Não dá mais tempo. O sofrimento está grande em Assis. A gritaria está grande da população. O descaso com a saúde pública de Assis não pode acontecer, porque é muito dinheiro envolvido e nada, nada está acontecendo. Infelizmente, nós vamos encerrando os nossos trabalhos aqui hoje, infelizmente, por quê? Porque aqueles que estão lá responsáveis pela UPA, pela unidade de pronto-atendimento, não compareceram. Isto mostra, isto mostra a responsabilidade com a população. Como a senhora acabou de dizer, alguém foi eleito e alguém tinha um plano e um projeto para Assis. Só que, até agora, com a saúde, nós não estamos vendo nada. Jogou na mão de outros e está correndo do jeito que vai. agora, de 7 milhões, que era no passado, devolviam de 900 a 1 milhão, para 10 milhões agora, e está do jeito que está, e sem pagar ainda, muitos métodos não estão recebendo, desde junho, algo está muito errado e nós vamos tomar as providências. Então, nós encerramos agora. Obrigado a você que nos acompanha através da TV Câmara, canal 31.3. com certeza, juntos faremos uma cidade melhor. Obrigado.